O Vepa Mar O Vepa Mar O Vepa Mar Meu olhar ao cruzar com o Seu Pinetou no teu corpo febril Me recorreu as dias do coração Fiz o segredo do amor e se entregou à paixão Foi então que surgiu algo mais Antes de mim houve alguém Que assim como eu se deixou envolver E se apaixonou De um modo tão audaz não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar De um modo tão audaz não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar E vai se tapar Traz o amor É o amor É o amor É o amor Que discórdia Que consuma o Vepa Mar 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 Amar a mim Avidiquei da minha vida só E seduziu O teu olhar que me invadiu sem dó E quanto a mim Será você agora Pra essa dor Que está assim Com um coração Que sofre por amor 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 Sou ele que não morreu Mas não é do seu pai Me vejo com as coisas Que não me vejo mais Sou eu tua doença Você é minha cura Mas não do meu viver Vai Me vejo com os outros Amor É o amor Eu quero o amor Que não me vejo com as coisas Que não me vejo com as coisas Que não me vejo com as coisas É esse o debate Que eu sempre vi Pra nós momentos Momentos de paixão Fala, Cássia! Uma atentura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir? Amar, amei Abriguei da minha vida só Me seduziu O teu olhar que me invadiu sem dó Enquanto a mim Será você a cura Pra essa dor Que está assim O coração Que sofre por amor A parte de você Que sofre por amor 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 Devalei o que eu sempre quis Pra nós tão linda Tão linda e tão mulher A cura dos meus pais Me deixe no braço E não me deixe em paz Sou eu tua doença Você é minha cura Razão do meu viver Te quero procurar Pra nós entendendo a voz Eu quero ouvir sua voz O pano a sussurrar Fica com o coração É esse o devaleio que eu sempre quis Pra nós é esse É esse o devaleio que eu sempre quis Pra nós é esse É esse o devaleio que eu sempre quis Pra nós